Fala Leozão, beleza? Vamos assistir aqui a última filmagem que a gente fez. Primeiro eu vou soltar o vídeo e depois eu vou falando, tá bom? Bora lá. Fala Leozão Fala Leozão Aí, excelente Léo. Então vamos falar agora de cada estilo. Mas antes da gente começar, acho que vale falar assim que, cara, cada vez que eu te vejo nadando, nos vídeos aqui, mesmo no dia a dia, cada semana, cada vez eu acredito mais em você, cara. A gente tá nadando muito bem e tem como melhorar, tá? Então a gente tá num caminho muito bacana, tá? É importante saber disso. Vamos começar aqui pelo borbo. Primeira parte submersa foi algo que já evoluiu bastante, tá? Então a eficiência das pernadas tá bem legal. Só aqui que a gente pode melhorar um pouquinho, tá? Deixar a mão mais firme a uma em cima da outra, a cabeça um pouco mais entre os braços, tá? Pra ganhar ainda mais velocidade. Mas as pernadas submersas estão muito boas. Bem bacana mesmo. Em relação à borboleta, são dois detalhes, tá? Primeiro, ó, quando você respirar, cuidado pra não subir demais. Tá vendo como seu corpo tá subindo na respiração? A gente quer ir mais pra frente, tá? E como você acaba respirando na maioria das braçadas, ter bastante atenção nisso, ó. Não subir na respiração, tá? Sempre pensar no nado indo pra frente, tá? Então ter bastante atenção nisso. E o segundo detalhe é que, na verdade, a sua pernada tá muito boa, tá? Você tá conseguindo ter eficiência e ritmo na pernada. Então, só fica bem concentrado, por exemplo, quando for nadar um sem borboleta, né? Que você vai tá nadando forte, vai começar ali num bom ritmo e a perna em algum momento vai cansar, não deixa de fazer a pernada num bom ritmo e com uma boa força, tá? Continua insistindo e lembrando que a pernada é importante, porque aí você consegue chegar no final da prova mais inteiro e não dá aquela sentida no final, tá? Então, aí não é nem uma questão técnica, é uma questão de lembrar, tá? De usar bem a pernada, tá bom? E aí, na respiração, não subir demais, né? Pensar no nado indo pra frente. Tá? Então, borboleta é isso aí. Aqui em relação ao costas, ó, começando pela parte submersa também, você consegue colocar uma velocidade bem alta, né? Movimento bem curtinho e que funciona bem pra você. Aí, queria só te lembrar de não queimar os 15 metros na competição, tá? Ter uma segurança em relação a isso, mas aproveitar o que você tem de bom. Então, trabalhar o submerso, né? Não adianta você fazer isso aqui na filmagem ou no treino, aí chegar lá na competição, fazer a saída das 4 ondulações, sair nadando desesperado, fazer a virada e não ondular nenhuma vez. Aí, não adianta muito ter essa qualidade. Então, usa bem isso a seu favor, tá? Pode usar, cara. Só tendo cuidado pra não passar dos 15 metros, tá? Então, ter uma noção grande da distância aí. Em relação ao nado, melhoramos bastante a braçada, tá? Tá conseguindo pegar melhor, não tá dando aquela encurtada. Aí, o que a gente vai tentar melhorar aqui é a posição da cabeça, que vai interferir na posição do corpo, ó. Tá vendo que a cabeça tá um pouquinho alta? Deixa eu mostrar na próxima braçada, acho que fica melhor até, ó. Essa posição da cabeça muito alta acaba gerando muita resistência aqui nas costas. E aí, isso diminui a nossa velocidade. Principalmente quando a gente tá nadando mais rápido. Quanto mais rápido a gente nada, mais aumenta também a resistência contra o nosso corpo. Então, a gente tem que tá sempre numa posição boa quando a gente tá nadando rápido. Então, deitar mais a cabeça aqui pra o seu corpo, ó, não ficar mais ou menos nessa posição. E sim numa posição mais reta, tá bom? Então, isso aí é bem importante. E aproveitar que a braçada melhorou, que a pernada é boa, né? A gente sabe o quanto que sua perna é forte. E aí, melhorar essa posição do corpo que vai fazer uma grande diferença. Pode acreditar em mim. Vamos pro peito aqui, ó. Começando pela Filipina. Filipina foi boa, Léo. Tem o detalhezinho da mão, né? Mas é o que eu já falei. Aí, só tomar cuidado, ó. Pra não terminar a Filipina muito no fundo. E ter que subir de uma hora pra outra. E ir olhando pra frente, né? Tá vendo como a cabeça saiu da flecha e olhou pra frente? Até comentei sobre isso no treino de sábado. Então, ter bastante atenção pra isso não acontecer, tá? Ir subindo aos poucos e terminar na superfície. E não vir pelo fundo e do nada subir de uma vez só, tá? Isso é bem importante. E aí, em relação ao nado, dois detalhezinhos, tá? Três, vai. Três. Primeiro detalhe é que melhorou muito, né? Então, o nado de peito tá numa... Uma melhora de elevador, né? Cada semana você sobe um andar aí, tá? Tá bem legal. Mas tem dois detalhezinhos aqui pra gente pensar, ó. Primeiro, cuidado pra não jogar o nado pro fundo, tá? Sempre pra frente. Igual eu falei no borbo, né? No borbo eu falei pra você ter cuidado pra não subir muito na respiração. Aqui no peito, cuidado pra não jogar pro fundo, tá? Jogar as mãos pra frente. Então, vamos ver na próxima abraçada de novo, ó. Aqui... Opa, essa seta foi a mais. Aqui vai recuperar, é pra frente. Não pro fundo, tá bom? Em relação a pernada, que é o outro detalhe, ó. Terminou a pernada, junta bem pé com pé. E não deixa, ó, a perna ficar mole e funda aqui, ó. Tentar deixar a perna mais aqui na superfície. Tá? Então, ó. De novo. Terminou, ó. Vai fazer a pernada. Perna, perna, perna. Chutou. Terminou. Junta bem pé com pé e perna firme perto da superfície da água. Tá bom? Então, se o nada de peito ele tá com a pernada muito boa, abraçada muito boa. Agora a gente tem que se preocupar em ir pra frente, tá? Ir pra frente. Igual foi no borboleta que eu falei lá. E aí vamos fechar agora com o crawl. Mas antes de começar, só a gente lembrar, né, que você melhorou bastante o crawl. Então você tinha dificuldade, às vezes, em séries mais longas, né? Não conseguia, às vezes, render tão bem até o final. E agora sim você consegue. Mas por quê? Porque a técnica melhorou. Eu tenho certeza que é por isso. E aí, o que a gente pode melhorar agora? Agora, fica bem claro na filmagem, você vai perceber que quando você tá bloqueando, né? Não tá respirando, o nada ele é excelente. E quando você respira, cai bastante a qualidade. Então eu vou tentar te dar algumas respostas e te ajudar aqui a melhorar nessa hora da respiração, tá? Então vamos lá. Começando pelos submersos que eu não vou falar nada. Que vem igual lá o do borboleta, né? Então tá bom, só melhorar a posição de flecha. Bom não, tá excelente. Aí vamos lá, ó. Aqui você já começa mostrando muitas qualidades. Então, cabeça parada, olhando pro fundo, meio na diagonal. Ó, posição excelente de cabeça. Braço alongado lá na frente. Posição do corpo, ó, bem estendida. Muito legal. Aí, ó. Eu vou... Esquece essa primeira respiração, tá? Daqui a pouco eu mostro. Então, de novo, cabeça boa. Braço lá pra frente. Começar a pegar água. Ó, quadril bem firme. Tô vendo aqui só a lateral do seu corpo. Olha quando você respira. O que que acontece, ó? Putz, aí perde tudo, ó. Aí respira pra trás. Aí o braço vai afundando. E ó o que acontece, ó. Você vira totalmente aqui, ó. Você vira totalmente o corpo. Se eu te mostrasse essa foto e te perguntasse, ó, Léo, o que que você tava fazendo aqui? Talvez você ia pensar, pô, acho que era a perna lateral, Caio. Porque olha como tá a posição do seu corpo. E qual que é o problema com isso? Quando a gente vira demais o corpo, a gente perde velocidade, a gente cansa mais. E a gente demora mais tempo a voltar pra posição. Ó, você tá de lado aqui, ó. Ó, a respiração demorada pra trás. O braço afunda. Aí pega água só pra baixo, que não adianta. Aí você vem e bloqueia. Aí volta, ó, que nadão. Corpo esticado. Braço lá na frente. Cabeça parada. Pô, perfeito, ó. Perfeito. Aí vai respirar pro outro lado e de novo. Ó, o braço afunda. A gente começa a ver suas costas. É até melhor do que pro outro lado, mas você vê que vira bastante. Aí volta, ó. Ó, perfeito, animal. Puta, nadão. Aí vai respirar pra cá, perde tudo de novo. Tá? Então como que a gente vai melhorar isso? Tem que começar a acertar nos nados mais fracos e mais lentos. Aquecimento, educativo, A1, que não tem muita cobrança de tempo. Nado com snorkel, né? Por mais que você não vai virar a cabeça pra respirar. É tá percebendo como é que é uma boa posição de corpo enquanto não respira. E aí começou a concentrar nisso. Começou a melhorar nos nados mais lentos, que é mais fácil de melhorar. Aí começa a transferir pros nados mais fortes, mais rápidos. Que aí é mais difícil de acertar. Tá? Então o crawl, ele tá muito bom. Mas agora falta essa melhora durante a respiração. Tá? A gente tá no caminho aí. Então essa é a sua filmagem, Léo. Show de bola. Parabéns aí pela qualidade. E aí agora é continuar treinando muito forte. Acreditando bastante em você. E quando chegar nas competições, cara. Te falo uma coisa assim. Desce o braço. Tá? Acredita. Desce o braço. Nada forte. Porque vai vir muita coisa boa esse ano. Tá? Eu acredito demais nisso. Beleza? Um abração aí. Se cuida. E ótimos treinos.